No mundo moderno, muitas pessoas possuem ídolos ou ícones que representam partes da cultura atual. Mas com o advento dos jogos eletrônicos, uma nova forma de diversão e também de fascínio surgiu. Olá galera, ícone nerd outra vez. Bem-vindo ao roteiro 53. N.P.C. Não parece certo. Elvis Presley, Madonna, Michael Jackson, Luiz Gonzaga e até Raul Seixas fazem parte disso. Essas pessoas já foram consideradas ídolos de uma época. E assim, novos conceitos também surgiram e ao serem levados para a vida pessoal, resultaram em algo inesperado. Neste momento em que nascemos, estamos rodeados por pessoas à nossa volta. Seja a equipe médica que ajudou no parto, a parteira ou nossa família que nos ama. Conforme crescemos, começamos a ser influenciados pelo ambiente e pela cultura que estamos inseridos. E é aí que algo frutifantástico acontece. Uma nova forma mental acaba surgindo em nossa mente. E ela é tão poderosa que acaba nos manipulando. Talvez você já tenha ouvido a frase, ideologia, eu quero uma para viver. Lembra da música? Sabe o problema disso? A vida, em seu estado puro e simples, não tem ideologia. E claro, uma vez que a prisão seja instalada na mente, bingo, a pessoa nem saberá que é um escravo. E algumas ideologias não são a favor da vida, muito pelo contrário. Afinal de contas, a música já dizia, os inimigos estão no poder. Mas isso é apenas um detalhe. Quem joga RPG sabe muito bem que ao criar um personagem, se não tomar as decisões corretas, acabará tendo um personagem... Frutifantástico, por assim dizer. Ou seja, não servirá de muita coisa. Mas e quando um ser humano muda sua vida para que ela seja frutifantástica? Neste mundo atual, algumas pessoas adquiriram o hábito de postar sua vida nas redes sociais. E assim, é possível observar curiosos comportamentos. E tais comportamentos mostram apenas que Darkseid estava certo. Quando disse que era preciso destruir o conceito das lendas inspiradoras. A razão para isso é muito simples. Sem uma inspiração, o ser humano não se voltará para o seu potencial elevado. Então, é preciso substituir o elevado pelo degenerado. Ou seria deturpado. Podemos ver como, ao longo do tempo, as pessoas foram sendo influenciadas por novos padrões. Padrões esses que cumprem seu propósito. Degenerar e deturpar. As novas gerações talvez não saibam da existência de uma certa lei que representa algo inevitável. E sabe o que também é inevitável? Na sua inscrição e o seu like. Isso sem falar do seu comentário. Essa sua interação com o canal é muito importante para nós. Pois assim, o YouTube vai recomendar cada vez mais nossos vídeos. Portanto, meu muito obrigado. Mas, vamos voltar ao assunto. Você sabe que lei é essa? É a lei de Murphy. Como você sabe, se algo pode dar errado, vai dar errado. Mas, então, você me pergunta. E o que tem os ídolos do passado com a lei de Murphy e Darkseid? As imagens falam por si. E o que você está vendo? Ora, garoto rodízio. Pessoas. Pessoas que se deixaram levar por ideologias de aparência. Acreditaram que se ficassem desta ou daquela forma, ficariam mais bonitas e atraentes. E, por tabela, seriam aceitas pelas outras pessoas. Claro que no processo de transformação, a lei de Murphy entra em funcionamento. E o resultado final é justamente de acordo com os objetivos de Darkseid. Portanto, ao destruir os ícones, símbolos e lendas que elevam o ser humano e substituindo por símbolos que degradam ou degeneram o ser humano, o resultado é ladeira abaixo. Mas, não fique preocupado com isso. O que você está percebendo agora é apenas parte do que já se iniciou. Estamos longe do resultado final. Assim sendo, ainda é possível mudar. Mas, talvez você tenha uma pergunta. Mas, e as pessoas que já foram manipuladas pelas ideologias? Muito simples. E, para responder, basta dar uma olhada em um livro que já foi o livro mais lido do mundo numa certa época passada. Uma certa parte de uma frase diz textualmente, deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Existem algumas pessoas que você apenas pode deixar que elas sigam o caminho que escolheram. Claro que depois elas escolherão o que plantaram. Quer um exemplo? Você já viu a quantidade de feministas arrependidas? O fator tempo é inevitável para a biologia feminina. Principalmente, para todas aquelas que nem suspeitam dos efeitos que seu modo de vida vai acarretar em seus corpos e em sua psicologia. E, olha, que nem vou falar do emocional. A escolha que fizeram, consciente ou inconscientemente, para muitas as impedirá que tenham filhos. E, com isso, a forma em que pensam não será passada para a próxima geração. Talvez, nem haja próxima geração. Veja a Coreia do Sul, por exemplo. Nos doramas, em Moas é lindo e maravilhoso. Mas, a forma mental afeta a população de tal maneira que eles não querem mais ter filhos lá. Estranho isso, não é? Mas, enfim, as pessoas podem pensar o que quiserem sobre suas vidas. Mas, isso não quer dizer que seja verdade. No fim das contas, o que realmente terá tido valor em nossas vidas? Curiosamente, no seriado Stargate SG-1, foi dada uma resposta para essa questão. Na terceira temporada, em seu vigésimo episódio, uma ascendida da antiga raça dos construtores dos Stargates, ensina ao Dr. Daniel Jackson. De tantas coisas no universo que você não pode controlar, uma delas importa. Você escolhe se quer ser bom ou mal. Portanto, cada um escolhe. O truque é que escolhem por você, sem que você se dê conta disso. Portanto, continue vivo. Continue humano. Pim de transmissão. Pim de transmissão. Pim de transmissão. Pim de transmissão.